Todo pensamento exibe um lance de dados. Com este verso do poema intitulado Um lance de dados, de Stefano Mallarmé, com alegria que eu, W. Belemos, coordenador das atividades literárias do Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, integrante do corpo de instrutores da Escola de Administração Judiciária, duas boas-vindas a todos e todas. É com alegria que o Museu da Justiça, com o intuito de promover a leitura de poesia, realiza a 14ª edição do Sarau do Museu, em formato virtual, neste dia 24 de setembro, como mais um dos desdobramentos do programa do Direito à Literatura em Contros Literários Interdisciplinares. Tere de ações que têm como objetivo buscar aproximações entre o direito e as demais humanidades. Nesta edição, recebemos a equipe de Mallarmagens, revista de poesia e arte contemporânea, um dos mais relevantes periódicos literários do atual cenário artístico e intelectual brasileiro, cujo objetivo, desde 2012, tem sido o de divulgar e valorizar a literatura, as artes e o pensamento contemporâneo nacional e internacional. O encontro conta com as participações dos editores de Mallarmagens, os poetas e críticos Nuno Rao, autor de Mecânica Aplicada, livro que foi finalista do Prêmio Jabuti de Poesia, de 2018, e Notas Marginais, de 2021. Temos também conosco o Alexandre Guarnieri, autor de Corpo de Festim, contemplado com o Prêmio Jabuti de Poesia, de 2015, dentre tantas outras obras de sua autoria. E Amanda Vital, autora de Lux, de 2015, e Passagem, de 2018. Estamos aqui municiados com as obras dos convidados. Além de conversar com eles, todos os presentes na audiência poderão ler poemas dos integrantes da equipe da revista, bem como poemas de sua própria autoria, desde que preferencialmente tenham alguma relação com a diversidade poética e os temas da revista Mallarmagens. O Sarau do Museu, agora rebatizado, continua com o objetivo de resgatar a história e atualizar a forma das tradicionais reuniões literárias e musicais cariocas, tão ao gosto da Belle Epoque e do Rio Antigo, em que os apreciadores de poesia e música se reuniam para dizer e ouvir poemas e canções de sua preferência. O evento conta com o apoio das equipes de produção e do educativo do Museu da Justiça, representados aqui pela Ludmilla, pela Sara, e a coordenação minha e de Ricardo Vieira Lima, poeta, crítico, literário, doutor em literatura brasileira pela UFRJ. E nesta edição, os coordenadores, nós, os coordenadores, vamos atuar também como mediadores. E vale ressaltar a parceria que se estabeleceu mais recentemente entre o Museu da Justiça e a Exage, a Escola de Administração Judiciária, da formação dos servidores, que tem possibilitado com que essa programação agora alcance um público mais amplo e contribua para com a sua formação, a formação dos servidores da UFRJ. Agora eu passo a palavra ao outro coordenador, ao nosso coordenador, Ricardo Vieira Lima. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, Lemos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre, Nuno, Amanda, Ludmila, Sara, e todo mundo que está nesse momento nos assistindo, nos acompanhando. Temos hoje uma presença internacional. A Amanda está falando diretamente de Portugal, de Lisboa, não é, Amanda? É, Óbidos, Conselho de Óbidos, Ricardo. Óbidos. Ótimo. É, então, é um prazer estar aqui, é um prazer receber vocês. Como o Lemos falou, a gente admira bastante a revista de vocês. É, uma revista que eu acho que é única, assim, no panorama cultural brasileiro. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, para os três, que é a seguinte, né? É a Malar Margens. Ela foi criada em maio de 2012, como o Lemos falou. Como é que surgiu essa ideia, né, de fundar uma revista eletrônica que tem atualizações diárias? Conforme o texto de apresentação da própria publicação, deseja ser dinâmica e interativa como uma multiesférica arena virtual, concretizando, mesmo que em partes, o projeto do chamado Livro Infinito de Mallarmé. Quem poderia começar? Posso começar? Vou jogar bola em campo, então. Bom, nesse ano de 2012, nós não tínhamos ainda um cenário como hoje, ainda bem que o temos, né, com uma diversidade de revistas muito grande, cada uma abraçando um determinado espectro da produção literária, com um determinado recorte regional, nacional, nacional, enfim. E a gente percebia, nos encontramos ali, os algoritmos fizeram com que nos reuníssemos oito pessoas, oito poetas, ali pelo Facebook, percebendo aquela demanda por um espaço realmente mais democrático e mais plural de divulgação e mais plural de divulgação da produção que emergia naquele momento. Na verdade, a gente vinha de um vácuo, porque a Cronófios tinha meio que acabado, a Cronófios era um veículo, era uma revista interessantíssima, uma das revistas mais importantes da história da edição de poesia e literatura no Brasil, né, na sua versão eletrônica, feita pelo People e pelo Edson Cruz, assim, duas pessoas luminares e que bolaram a Cronófios, ela tinha acabado, e tínhamos, assim, umas iniciativas esparsas, como a Gérmina, a diversos afins, e uma ou outra, assim, que a Gérmina, principalmente, nessa divulgação de maneira muito democrática, as demais revistas eram muito fechadas e vinculadas a linhas editoriais muito estreitas, digamos assim, enfim, com suas propostas, né, e nós queríamos alargar. Enfim, essas oito cabeças se reuniram com essa proposta e dessa fermentação ali, muito democrática também entre nós, não sem algumas brigas, enfim, e acabou nascendo a revista. Eu acho que o Alexandre pode lembrar alguma coisa a mais sobre isso, então. Um instantinho, Alexandre, só para entender bem, qual era o corpo editorial inicial da revista? Inicialmente, éramos Alexandre, Marbecker, André Carvalho Gavita, Paula, Vitor Schultz, e eu, olha, passou muito tempo. Wesley Pérez. Wesley Pérez, exatamente. Porque, no início, éramos oito editores muito ativos, só que a vida pressupõe essa dinâmica, né? As pessoas foram migrando para projetos, outros e tal, e ficaram os persistentes, insistentes, ou chatos, não sei bem. Ficamos nós. Ficamos, na verdade, porque por fim ficamos Alexandre, Marbecker e eu. Marbecker anda bastante afastada da revista, embora ainda permaneça virtualmente conosco. E aí, nesse vácuo, nessa necessidade de termos alguém, acabamos convidando a Amanda Vital, que começou como colaboradora e hoje é uma das editoras com todas as honras de Molar Margens, enfim, com muita importância nesse trabalho, muita presença nesse trabalho nosso diário, realmente é diário. Obrigado, Alexandre. Eu cheguei na revista, a revista chegou fazendo muito barulho, a revista chegou chegando, né? E eu cheguei humildemente ali, querendo oferecer algum material, saber se era de interesse, se era de interesse do Wesley e da Mar, aceitar meus poemas lá e tal, e aí demorou um pouquinho, eles me responderam, perguntando se eu não queria ser o editor. Eles já estavam planejando, eles, na verdade, construíram a Arca de Noé, mas eles não estavam querendo embarcar nela, ou melhor, eles estavam construindo a Arca, em algum momento eles falaram assim, vai dar muito trabalho juntar toda essa bicharada, então nós precisamos de gente que coloque os bichos aí dentro, essa poesia, tudo que é tipo de poesia, porque a proposta da revista é um casal de cada espécie, e trisais, quadrisais, sei lá, e aí para ir para além, né? De tudo que é tipo de espécie, que elas possam também entre si, se relacionar, e essa fauna, que essa fauna possa ficar assim, o mais variada possível, então, e aí já lançaram logo a armadilha, e me capturaram, um, não, a gente quer você como editor, falei, gente, não sei, será, e tal, mas, acabei aceitando, e tem sido bacana, aí já após 10 anos nessa brincadeira, a Mar e o Wesley têm vidas voltadas para a atividade de elecionam e tal, enfim, acabaram que para eles a revista tomava um tempo que talvez eles não quisessem, eles não tivessem, enfim, aí a gente acabou aceitando esse desafio com maior honra e com maior orgulho, e também com humildade, e ajudamos a tocar a revista para frente, colocar essa arca no mar revolto, e vamos ver onde a gente vai dar, ainda estamos navegando, né? Que ótimo! Você, você, Amanda, o que você tem a acrescentar? Eu não peguei a revista, assim, muito no comecinho, né? Eu entrei, ela já estava, assim, bastante bem consolidada no meio literário, era uma revista que, era e é, uma revista que eu acompanhava e que eu respeitava muito, ela junto com a Germina, citada pelo Nuno, Musa Rara, essas mesmo do comecinho dos anos, finalzinho dos anos 2000, assim, que eu acompanhava um pouco mais, e lá... A Sibila, A Sibila, 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 é verdade. E aí, o Nuno me convidou, o Nuno e a Mar me convidaram em 2017, e eu vibrei, assim, claro, né? Pô, como é que a gente recusa um convite desses? Eu amava a revista, acompanhava demais, eu já fazia divulgação, assim, de textos, assim, de poemas, no meu Face, poemas, assim, de amigos, escritores, que eu tinha já, mas, assim, né, despretensiosamente, no Face mesmo, sempre gostei de ter os escritores no meu Face para acompanhar e compartilhar os seus trabalhos, então, já fazia um trabalho, assim, de divulgação, e, pô, eu entrei, né, fazendo aquilo que eu mais gostava, né, que era divulgação de textos, fazer a literatura girar mesmo, fiquei encantada com a possibilidade de apresentar a literatura daquela forma, né, da forma como o pessoal apresenta, os editores fazendo seleções, né, e aí eu entrei como membro do Conselho Editorial, mas sempre teve essa liberdade de diálogo mesmo, né, para também participar da curadoria dos textos, né, escolher a arte que ia acompanhar a postagem, fotografia também, combinando com o estilo de escrita, né, da pessoa, com os temas, então, a Malar foi uma das primeiras revistas, assim, que eu acompanhei na internet, então, era a fonte que eu tinha para poder acompanhar a produção e literatura contemporânea, né, e aí eu vi a revista crescer, né, diante dos meus olhos, no ano que eu entrei, aconteceram algumas mudanças, né, reestruturas mesmo na estrutura da revista, e os meninos confiaram em mim para a gente colocar algumas coisas em prática, concretizar algumas parcerias, não só com autores, né, mas com instituições, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, então, a partir do ano que eu fiquei como editora de junta, a gente passou a fazer muito mais coisas junto, né, analisar materiais, então, foi muito bacana ter essa confiança, né, para poder fazer a literatura, né, girar, né, junto com os meninos. Mas eu realmente não participei da fundação, porque eu não, eu era muito novinha, estava no ensino médio ainda, aí não pude ver a revista, infelizmente, não ver a Malarmagens nascendo, né. Sei que você estava se engateando. Posso só complementar uma coisa, Ricardo? Sim. Em função aí de nós termos aí quase 100 pessoas assistindo, é importante frisar esse aspecto realmente muito democrático da revista, em que o único crivo é a qualidade do texto. Nós publicamos desde poetas muito confirmados, né, como, por exemplo, só para dar um exemplo, não que isso seja qualquer condição, mas, enfim, pode ser um acidente, inclusive, mas, eu quero dizer, poetas muito confirmados como membros da Academia Brasileira de Letras, como o Sequinho, né, Antônio Carlos Sequinho, eu estou dizendo, até, como aconteceu já, uma adolescente de 14 anos que mandou poemas que mandou poemas, assim, impressionantes, né, assim, poemas que tinham uma qualidade que nos encantou realmente, e ninguém nunca tinha ouvido falar, e ela foi para a revista, né. E um outro aspecto que é importante ressaltar também é que a gente tem uma, a Malarmagens tem um papel de apresentar, se propõe esse papel de apresentar uma diversidade da produção. Então, muitas vezes, o que a gente publica não se conecta necessariamente com o nosso gosto pessoal, mas a gente considera bom. Ou seja, nem tudo que é bom, a gente gosta pessoalmente, mas é bom, e a gente coloca. Então, o nosso gosto pessoal é o que menos importa. a gente procura uma visada mais ampla para que, realmente, quem acessar a revista tenha esse painel dessa diversidade da produção contemporânea, né. É, isso é uma maravilha, e é muito difícil, né, porque, normalmente, as revistas, elas são criadas em torno de grupos, né, que estão ali querendo se estabelecer na literatura, então, grupos que já conversam, né, pessoas que já convivem há muito tempo e querem divulgar aquela poesia que é mais próxima, mais semelhante àqueles praticos, e acabam fechando as revistas. Realmente, isso é um mérito muito grande da Malar Marges. A gente aceita esses grupos também. A gente aceita esses grupos também. Não somos aceitos por eles, mas aceitamos. No sentido de que a gente realmente é democrático e não estamos aí com qualquer retorno pessoal ou vantagem da posição de editor, etc., a gente nem procura isso, né. É, a prioridade é fazer a literatura girar, não é nosso protagonismo, né, e não é o nosso gosto. Realmente, quando a gente conversa, né, dialoga para poder aprovar os materiais que entram, de fato, na revista, ali a gente faz uma crítica literária, né, nos nossos e-mails, nossas comunicações. Aí, às vezes, eu recuso, e o Nuno, ah, não, mas lê de novo, vê isso, isso e aquilo, olha o que o autor está fazendo assim, assim, assado. Aí eu repenso. Então, esses diálogos são importantes para a gente realmente considerar essa diversidade, essa democracia na análise, né, dos materiais, para dissociar mesmo da questão do gosto e olhar os traços de qualidade literária, absorvendo, assim, o melhor do que aquele material tem, né? Beleza. O famoso poema vanguardista, né, um lance de dados do Mallarmé, inspirou, de fato, não só o nome da revista, mas também a logomarca, né, a navegação aleatória baseada no conceito de que um lance de dados jamais abolirá o acaso, inclusive com a distribuição igualitária dos conteúdos, como vocês fazem na página, um grande mosaico, né, não priorizando nenhum autor, especialmente, em detrimento dos demais, nenhum tema, especialmente, e tudo isso faz da Mallarmé realmente um periódico único do panorama cultural brasileiro. Eu queria saber se essas ideias nasceram exclusivamente a partir das experimentações do Mallarmé, ou se se basearam em alguma outra revista brasileira ou estrangeira para fazer essa divulgação contínua, girando eternamente, né, havia algo parecido que vocês tinham visto? É, na verdade, a gente sampleou, né, a gente sampleou uma plataforma do blogger, da plataforma blogger, que, por uma dessas coincidências do destino, ela se adaptava perfeitamente a essa apropriação que a gente também, esse sampler, que a gente também queria fazer da ideia de livro infinito de Mallarmé, né, e que era uma linguagem que se adaptava como uma luva para aquele momento que a gente estava vivendo e para hoje, né, com uma continuidade. Não, essa não-hierarquização, né, como você, como você atentou bem, né, uma não-hierarquização de conteúdos de ir com esse fluxo infinito, da ideia do livro infinito de Mallarmé, que Mallarmé estava idealizando quando, antes de morrer, né, mas veio a óbito, não pôde concluir, mas também, a ideia dele era muito, ele não tinha meios tecnológicos para fazer aquilo que ele queria, né, era uma ideia virtual, né, era realmente uma abstração. E aí, e aí agora, a gente hoje, com as tecnologias de hoje, com o meio digital, por acaso, essa plataforma blogger, ela se adequou perfeitamente. Aí nós temos todos, todas as publicações vão aparecendo, fazendo um contínuo mesmo, né, as de cima, claro, são as postagens mais recentes, aí a gente vai descendo para alcançar as mais antigas, mas o próprio site faz essa coisa automaticamente de dispor tudo em imagens, aí você vai passando o mouse em cima, o ideal, a gente sempre diz que o ideal é fazer a leitura pelo computador, porque só pelo computador que a gente alcança essa estrutura em mosaico, aí passando o mouse por cima dá para ver o título, isso, os títulos, os autores, e aí a gente vai descendo e encontrando, né, mais coisas, então vai fazendo um contínuo, quanto mais materiais a gente vai acrescentando, mais vai aumentando esse contínuo, né, desse mosaico, aí é só mesmo para mostrar para... E tem a rolagem, né, essa rolagem que almeja o infinito, né. Sim. Agora, eu nunca vi nenhuma revista que fizesse isso, né, o Nuno falou, foi a questão do blog, mas em termos de revista literária, eu nunca vi isso em lugar nenhum, você já conhecia alguma revista que fizesse algo parecido? Não, revista não, talvez blogs, né, com menos conteúdo, acho que vindo assim maciçamente, como a gente veio, realmente, a gente meio que carnavalizou, né, deu malarmê com Oswald, com Oswald, né? Sim. Nessa pirateada que nós demos na plataforma blog, usando para para esses fins nossos de mostrar essa produção num fluxo contínuo, né, então, para também fazer essa popularização, né, e é uma revista, isso é muito, funcionou muito, né, me impressiona, tipo, me impressiona e me deixa feliz, a todos nós, né, eu digo a mim, mas a todos nós aqui, porque nós temos uma média de visitas à revista que oscila entre 1.500 e 2.000 por dia. Caramba! que você projeta por mês, você vai de 45 mil a 60 mil visitas por mês à revista, já estamos indo para 5 milhões, né, Amanda e Alexandre? Por aí, sim, de visualizações de todo. Estamos chegando a 5 milhões de visualizações desde o início da revista em 2012, né? Então, nos alegra muito isso, né? E muita gente que agora, quer dizer, se a gente falar em 2012, são 10 anos como o Alexandre bem lembrou, muita gente começou publicando a primeira vez em Malar Margens, né, e hoje já tem aí algum reconhecimento, já aprofundou e alargou seus caminhos, enfim, mas nós tivemos alegria, isso realmente nos alegra muito de sermos o primeiro veículo que publicou muita gente, né? Então, e essa própria formação da página como mosaico, além de dar muito bem essa ideia da diversidade, ela mostra o quanto que a revista é democrática também. Isso. Porque muitas revistas têm uma identidade visual muito fechada e que aquela identidade visual tem que ser de acordo com aquele projeto estético. Vocês fazem um mosaico, vocês lidam com tudo e juntam, tudo junto, misturado, para que as pessoas naveguem livremente e escolham o que querem ler, o que querem ver. Exatamente. Existe, claro, ali em cima você tem um sistema de buscas, você pode, você quer, quer dizer, existe essa alternativa, eu quero procurar um autor ou uma autora específica, eu quero procurar, sei lá, um poema, X, você vai lá, coloca na busca, você vai achar, existe o sistema de busca. Eu já fiz isso, certeza. A ideia da navegação aleatória é a que mais nos encanta, o acaso, que não será podido. É verdade. É o principal objetivo. Ô, Nuno, você lembra que nós tivemos o primeiro papo nosso dentro da Malarmagens, nos comentários de uma postagem? É, mas exatamente, é, mas nós, eu e o Alexandre não nos conhecíamos, viramos editores sem nos conhecermos, porque era aquele caos de conversa e, por fim, nossa conversa primeira foi numa postagem, não lembro se num poema seu ou num poema meu ou num poema de alguém, não lembro mais exatamente, mas foi assim, já foi, nossa amizade, ela é completamente ancorada, quer dizer, não mais hoje, mas assim, nascimento dela muito vinculada a Malarmagens. Eu fui, eu fui quase um desses que foi publicado na revista, porque eu não tinha praticamente sido publicado em lugar nenhum, eu tinha lançado meu primeiro livro no ano anterior, no final do ano, e estava sedento para ser divulgado e para ser visto em algum lugar e para ver também, para ter esse contato, essa troca em algum lugar e a Malarmagens não só me acolheu, como me colocou num cargo, aí eu aceitei e eu fui crescendo junto com a revista, a revista junto comigo, é uma, é um, é algo que está na nossa vida, quem se envolve com a Malarmagens é uma caminhada, é junto, lado a lado, é interessante, porque depois eu viria a lançar meu segundo livro em 2014 e enfim, estamos aí com a revista até hoje. É, foi legal você falar nessa questão da sua amizade com o Nuno, tem uma coisa que me chamou a atenção vendo o currículo de vocês, a Malarmagens como a gente acabou de ver, obrigado aí Amanda por exibir a revista e navegar, ela é uma revista extremamente visual, tanto que os poemas eles vêm também junto dos poemas, quadros, pinturas, obras de arte, então isso mostra como a revista tem um apreço pela questão visual e coincidentemente ou não, tanto você quanto o Alexandre, vocês possuem uma formação ligada à história da arte, esse foi um fator determinante para que a revista tivesse essa cara ou não? Não sei, eu acho que talvez mais no início isso foi foi um pouco o lance de dados também, porque eu acho que todas as oito pessoas do começo de algum modo tinham alguma consciência da importância da imagem e tal, mas isso foi mudando um pouco, se quem tiver a curiosidade for rolando lá para 2012 vai ver que ela foi sofrendo pequenos giros, assim, na mancha geral, se a gente considerar uma mancha geral da tela, da maneira como ela aparece na tela, ela foi sofrendo pequenos giros. Agora, a gente, quem deve lembrar disso bem é a Amanda, inclusive, porque quando você entrou, né, Amanda, a gente conversou bastante sobre essa questão do tipo de imagem, da forma da vinculação, como é que era, que a gente tem uma forma específica de fazer uma busca por imagem, tem as nossas alquimias, as nossas mandingas, né? É verdade. Como é que a gente faz a nossa mandinga lá para vincular uma determinada imagem, um determinado tipo de poema, então a gente conversou muito sobre isso, né, Amanda? Amanda é uma artista nisso agora, e talvez agora ela esteja sendo a revista, né, no momento mais ajustado dessa personalidade de vinculação entre imagem e texto, né? Há uma curiosidade, uma curiosidade, eu sempre fico, quando eu dá vergo ali, eu fico com a seguinte curiosidade, qual é a diferença de malarmagos para malarmigos? É, malarmagos são, Amanda, por favor, ou Alexandre, eu falo um tipo. Os malarmagos são as pessoas que fazem a revista em questão em questão de corpo editorial, então sejam editores, sejam membros do conselho editorial, ou parceiros, assim, colaboradores, né, mais fixos, são os malarmagos e as malarmagas. Os malarmigos e malarmigas são as pessoas que colaboram na revista, sejam autores convidados nossos, ah, mandam uma seleção de poemas, ou pessoas que mandam materiais e que são aprovados por e-mail, então é uma diferença só em questão de, os malarmagos fazem parte do conselho editorial, né, do corpo de editores e os outros são mesmo colaboradores da revista em questão de envio de materiais. Uma pergunta, gente, uma curiosidade também, a revista, ela impressiona, ela causa um impacto para essa plasticidade dela, e já fica muito, já captura, e o impacto é imediato, devido a esse modo como vocês administram essas imagens, e ela já reflete, esse primeiro contato já reflete o conceito da revista, agora uma coisa que me chamou muita atenção é a beleza dessa logo, quem foi o criador desse dado livro, esse livro dado, é muito bonito. Ele nasceu de uma discussão mesmo, quer dizer, ele nasceu organicamente na discussão daquelas oito personagens que estávamos lá no começo, foi nascendo, nós temos uma memória guardada, né, gente, de como o dado nasceu, exatamente o primeiro rascunho que ele aparecia ainda de maneira muito sugerida até a forma final que ele tomou, e aí, pelas mãos de um designer Gabriel, lá de Curitiba, muito bom, os dados dele estão na revista, vocês podem consultar, é um designer que conseguiu materializar a ideia que primeiro nasceu num rabisco, a gente foi lá assim, numa, foi um ping-pong de e-mails, né, que a gente ficou lá assim, todo mundo no e-mail, os oito no e-mail lá, mandando um produto, e se fizer isso, aí gira um pouquinho, não sei o que, até adiciona. Até eu tentei submeter umas possibilidades, né, também, entrei nessa, mas, não prosperou a minha, mas ficou muito... foi essa soma, né, foi do coletivo, no final, aí é difícil, o dado ali tem seis lados, mas com oito cabeças, pensantes. Depois, assim, se você tiver acesso fácil a esse material, tem a maior curiosidade, via pra gente também, pra gente, eu gostaria de ver essa evolução visual dele. Tem, posso te mandar, posso te mandar. Eu acho que eu tenho por aqui também. Ah, tem, se puder mostrar. Ah, ótimo, se você puder mostrar, também, perfeito. o pessoal vai ver, não tem aqui a mão. a história de uma ideia visual, o percurso dela, isso é... É, muito bacana, muito bacana. E o resultado final ficou, o Gabriel materializou, ficou sensacional. Eu tenho uma sensação de que a azulejaria tá muito presente nessa montagem aí, tanto a ideia de azulejaria quanto a ideia de mosaico mesmo. Penso mais nessa montagem aí, porque cada retângulo, né, que são retângulos, né, e cada retângulo ali é uma janela que se abre para uma poética. Ih, esse desenho aí, é... É, lembra? Foi assim. Ah, olha... Esse já foi, esse já foi, esse já é uma... Não é a primeira croqui, não, tem um primeiro croqui ainda, esse já é lá pelo terceiro, enfim, mas já mostra o jeitão que a gente queria, ele é do dado livro, né? É. naquele embate, naquela... naquele brainstorm que a gente fez, era a fusão entre dado e livro, né? É, é genial a ideia. A parte dos estudados são todas externas, né, são todas para fora, né? E o que a gente queria era um dado que também fosse para dentro e para fora, né? Pois é. É extraordinária a ideia, muito bonita mesmo. Pergunta para... Oi, diga, Ricardo. Não estou dizendo, é verdade, é incrível. Pergunta para a Amanda, quando você começou, Amanda, quanto a você, se fosse uma formação aí ligada na editoração de textos, nesse sentido, você tem agregado, então, contribuições quanto a esse aspecto, processo de editoração mesmo, como é que tem sido isso? Eu acho que essa questão da edição da revista, eu peguei mais da minha graduação em literatura, porque eu peguei a questão da crítica, literária, assim, essas deliberações que eu faço com o Nuno, com o Alexandre, isso eu peguei mais na minha graduação em letras, porque lá eu estudei literatura mesmo, mas o aprendizado que eu tive e estou tendo, ainda estou terminando o meu mestrado em edição de texto, me permitiu expandir, fazer o para além da revista eletrônica propriamente dita, então, a gente fez algumas parcerias, não sei se eu posso mostrar, posso mostrar, gente? Claro, uma plaquetezinha que a gente fez foi mesmo com o selo da Malar Margens, deixa eu ver se eu consigo partilhar por aqui, eu acho que foi uma das primeiras plaquetinhas que a gente fez em formato e-book, a gente disponibilizou para leitura gratuita na revista, de ensaio sobre Carolina Maria de Jesus, então, essa foi a minha primeira possibilidade, o meu primeiro poder usar o meu curso para contribuir mesmo na revista. A gente fez essa homenagem, porque é uma autora impressionante, incontornável e que ficou tantos anos aí à sombra, não é? Sim. Isso é maravilhoso. Muito bonito. Essa foi a primeira possibilidade, então, que eu tive para poder usar o meu curso para a revista também. Então, nós disponibilizamos isso para leitura gratuita, fizemos uma postagem, então, a gente teve um ensaio do Ademir Demarque, nós fizemos esse layoutzinho, bati bola com o Nuno para a gente poder chegar a essa estrutura, essa edição. Quando saiu essa edição? Quando saiu? Foi, acho que 2019, Nuno, ou no comecinho de 2020? Não, 19, 19, é. Mas está na revista, você bota lá Carolina Maria, você baixa o PDF, está lá, para você baixar gratuitamente, não tem que depositar nada, fazer fix, não precisa de fix. Eu queria comentar justamente como o papel é um fantasma que nos assombra o tempo inteiro, fazer a coisa, fazer alguma coisa física a partir da revista, mas aí entra a história do custo, né? Enfim. Muito bem, sim. A gente falou sobre funções aqui, vocês podem falar um pouco sobre qual papel que atualmente cada um, quer dizer, a Amanda já falou um pouco, mas Nuno e Alexandre, o papel que cada um de vocês desempenha atualmente na revista, como é que está isso? O papel é o seguinte, eu mando, eles obedecem. Estou brincando, justamente, foi só para marcar que não tem isso, nós somos um caos, a gente brinca muito internamente, que nós somos um caos organizado, não tem ordenação nenhuma, não há organização, não há fluxograma, hierarquia, não tem nada, é uma coisa assim, absolutamente, esse fluxo infinito que vocês veem na página, é o que acontece entre a gente de maneira absolutamente normal, natural, assim, e é muito legal ver como essa, assim, quando algumas cabeças estão realmente voltadas em prol de alguma finalidade, como não é preciso, nada disso, a gente faz assim, às vezes acontece, eu estou muito abafado de trabalho, eu tiro um pouco o pé, Alexandre e Amanda assumem, aí às vezes Amanda, eu e Alexandre, e assim vai, a gente vai circulando tudo muito organicamente, tem até um camarada escrevendo sobre isso, é a edição líquida, é o Bauman, pois é, é o bauman, aquele jovem, aquele jovem, o Bauman, eu acho que a fazer a edição e trabalhar com a revista tem muito a ver com a minha forma de encarar a poesia com o meu processo de criação também, acho que com vocês também, então a maneira como cada um tem a sua interface na hora de atuar tem muito a ver com a gente se respeitar também, o que a gente está disposto a doar naquela hora e é uma coisa que é, às vezes um doa mais, outro doa menos e a coisa vai em ondas, realmente uma navegação. E não tem ego, a gente não bota o ego na frente, não tem isso, ninguém é mais importante, não tem, é importante é fazer o samba acontecer, se é com o Ica, Cavaquinho, Pandeiro, Viola, não sei se sabe, o samba tem que tocar. Às vezes é preciso que alguém faça, mande alguém fazer alguma coisa, aí nessas horas é a humildade também e a necessidade. Agora, esse volume, esse volume que vem com tanta intensidade, em nenhum momento vocês se sentem sufocados, assim, desesperados, com tanta coisa que está vindo para tentar divulgar aquilo de forma um pouco organizada. Aí nós temos que, nós temos que, o que aconteceu? A coisa de um ano, dois anos, né, Amanda, um ano e pouco, talvez, a gente conversando internamente, a gente chegou à conclusão que não dava mais, literalmente, não dava mais, nós estávamos subvertos, afogados, acachapados de tanta coisa, sem condição de olhar para o lado e a vida acontece, independentemente da revista ou não, existe a vida lá fora, aí disse, bom, vamos chamar colaboradores, e assim fizemos, e acaba sendo, assim, uma espécie de curso informal de edição de revista eletrônica, né, então, alguns colaboradores e algumas colaboradoras já passaram, pessoas a quem a gente dá tarefas específicas, né, e alguns e algumas permanecem, como, por exemplo, a mais constante, a Jéssica Ziegler, né, não sei se ela está aqui nos assistindo, Jéssica, beijão para você, quero que você veja aí, né, querida, e a Jéssica, por exemplo, ela, para dar um dos exemplos, ela centraliza todo o fluxo de correspondência da revista, faz um filtro e já manda para a gente isso filtrado, porque esse trabalho para a gente já estava impossível, realmente não cabia mais, porque é muita coisa, gente, é muita coisa. Muita coisa chega, o e-mail vive lotado. E é diariamente, esse volume, esse volume é grande, cerca de quanto, assim, quanta coisa chega por dia? Ah, vai uns 10, 10 a 20, sei lá, 10 a 20, pior hipótese, 20, mas você imagina, porque aí, a gente, é esse caos que eu falei, mas temos uma ordem, né, então a gente pede que as colaborações venham todas num único arquivo Word, de tal forma, de tal forma, e nós, poetas, escritores, somos aquele caos mesmo, aí você recebe um e-mail com 10 poemas em 10 arquivos diferentes, metade Word, metade PDF, outro num arquivo OCR que eu nunca vi, e aí você... Livro completo também, acontece. É, 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 que a gente estabelece, seja, para a gente poder, senão a gente não consegue. Aproveitando, então, o enchejo, Bruno. Só um instantinho, vamos, só um instantinho, essas instruções estão em alguma, alguma, alguma parte da rede. Acho que a moda pode mostrar. Tem uma aba contato. Tem a curiosidade, você pode mostrar? Por favor? Era isso que eu ia pedir mesmo, né, aproveitar o enchejo, e aí, você pode até, é, vocês podem expor mesmo como é que essa, essa colaboração pode se dar, essa intenção, né, porque, inclusive aqui, e aí já abolindo aqui um pouco a, a, a hierarquia também, e sendo anárquico, né, aqui no, no, no chat já tem alguém aqui, a Ana Luísa Rodrigues, né, ela dá, é, da boa tarde a todos vocês, né, ela diz que sou servidora do TJ, estou conhecendo a revista Malarmagens agora, eu comecei a escrever poemas durante a pandemia, escrevo a partir das minhas fotografias, publico no meu perfil do Instagram. Ela até divulga aqui, e aí ela pergunta qual o e-mail para, para que ela possa enviar poemas, é, uma seleção de poemas para vocês aqui. Está aqui na tela o e-mail, revistamormargens.com. Ótimo, e aqui tem as instruções aqui, né? É, essa, essa nossa live aqui, ela vai nos criar muitos problemas, porque eu sou, eu aposto, ó, tem 104 pessoas assistindo, eu vou dizer que tem 104 poetas assistindo, e vão, mas assim, que é um problema ótimo, que a gente gosta, brincadeira, tá, gente? Esse é um problema que a gente gosta de receber, são e-mails com poemas e tal, não fiquem tristes se algum não for aceito, insistam, tem esse caso também, né, acho que é bom comentar aqui, para, no caso da, esqueci o nome da pessoa que se chama, Ana Luíza. Oi? Ana Luíza Rodrigues. Ana Luíza? Isso, isso. É, então, Ana Luíza, não se chateie se eventualmente, numa primeira vez, os seus poemas não forem aceitos. Nós temos casos, né, de pessoas que mandaram três, quatro vezes, poemas, mas nós respondemos, olha, não foi aprovado pelo Conselho Fiscal, ao Mande novamente, daqui a gente estabelece uma pequena periodicidade, é um pequeno período, daqui a três meses. Conselho Fiscal? É, Conselho Fiscal, eu falei, é Conselho, são as outras atividades que começaram a invadir a minha cabeça. É, é verdade. Conselho Editorial, Conselho Editorial. E a gente deixa um prazozinho nessa aba Contato, falando, olha, a seleção pode demorar um pouquinho, né, a ser linda, justamente porque a gente tem essa massa, né, um volume muito grande de coisas para a gente deliberar, né, para conversar entre si, e a Jéssica que mantém essa organização para a gente no nosso e-mail. Ela cuida, assim, das coisas, ah, o que foi publicado, o que não foi, o que foi aprovado, se a gente tem que pedir mais alguma coisa, uma seleção mais concisa, ela tem os modelinhos de tudo, ela é muito organizada, eu invejo a Jéssica. E aí nós temos, nós temos um, as nossas caixas de e-mail para cada função, essa caixa de e-mail que está, que foi colocada aí na tela, é para recepção de originais e correspondências, enfim, aí vem para a gente, de nós, aprovado, vai para uma caixa chamada Editoria, que aí uma outra pessoa assume e faz a publicação já dentro das normas que também, né, ou seja, é um caos, mas é um caos organizado. É um caos organizado. Lá a gente tem o controle também do que é que tem que publicar, do que já foi aprovado, tudo que já foi aprovado já está lá naquela caixa. A Jéssica é poeta. É poeta também? A Jéssica? A Jéssica é poeta. Lançou um livro agora, recentemente, tem dois meses, né, acho que isso. Isso, é O Tanto Que Me Habita, foi lançado pela editora Patois. É, pela Patois. Bom, gente, vamos seguindo aí, eu volto daqui a um minuto. Tá bom. Tá bom. Quando você voltar, teremos tomado poder. É, O Tanto Que Me Habita. O Tanto Que Me Habita. Poeta e Secretária Executiva da Revista. É, a gente, a gente, são, é um grupo de poetas, né, a gente, essas pessoas que nós, abrimos, assim, um espaço para colaboração, para essa, acaba sendo aprendizado para todo mundo, né, para nós também, são todos poetas, escritores, enfim. E uma curiosidade, uma curiosidade, esse recebimento, a leitura que vocês fazem constantemente, tanto material, acaba, de algum modo, influenciando na produção poética de vocês? É, é uma, é uma pergunta que eu me faço, é uma pergunta que eu me faço, porque tem, tem coisas que, como eu falei, a gente não aprova só o que a gente gosta pessoalmente. Agora, algumas coisas que, por exemplo, eu leio, eu gosto tão profundamente, né, Amanda? Às vezes eu comendo, puxa, mas essa pessoa aqui, olha só isso aqui, aí, comenta um detalhe específico, de um dado do tema, né, eu não sei, é possível que sim, é possível que sim, é difícil, isso é difícil falar, Ricardo, assim, não é, é difícil. Eu acho que no nosso inconsciente, sim, acho que às vezes a gente acaba tendo influenciado. a sua permeabilidade, ainda mais porque a gente lida com muitas possibilidades da poesia, né, a gente acaba conhecendo coisas novas com o que a gente recebe, para analisar, conhecendo novas estéticas, para analisar vários tipos de estética, e num prazo que não é muito longo. Muito rápido, não, a gente tem que ser rápido, tem que ser rápido, você tem que, você adquire ali uma experiência de você, numa primeira diagonal você traça, aí você sabe se você tem que voltar, você dá uma diagonal, aí você sabe se você tem que voltar e ler mais acuradamente, porque tem aquelas coisas que ainda são preliminares mesmo, né, estão assim no começo, muita informação, e que a gente não, a gente agradece e aconselha que mande daqui a quatro meses, leia mais a revista, enfim, né, enfim, todos são respeitados, assim, mas a gente lê tudo com muito respeito, assim, a gente sabe que ali tem vida, né, atrás de cada mensagem, de cada poema, de cada grupo de poemas que a gente recebe, tem uma vida atrás, né, aquilo ali é importante para a pessoa, e a gente lida com isso com muito respeito, assim, para nós é muito importante, isso. A Ana Lívia está dizendo aqui, já está agradecendo aqui, muito grato, muito obrigada pela gentil resposta, estou adorando a vibe da revista, e não vou ficar triste se não for selecionada, continuarei insistindo. Por favor, mande, a gente não faz a luz, estaremos esperando, tá? É muito bem-vinda. É, eu mesmo, até quero dar o meu depoimento pessoal aqui, né, eu mandei poemas para a revista, o meu livro está para sair, né, e a última sessão do livro é uma pentalogia, são cinco poemas que dialogam, entre si, eu mandei, fiquei super feliz quando vocês publicaram, assim, foi muito bacana, tive muita resposta das pessoas, muita gente viu, e adorou, e assim, a minha última publicação de poemas em revista, ainda era no modo impresso, pré, pré internet, talvez até. eu nem era nascido nessa época, nem sei como era isso. Muito bom. E a partir dos anos 90... só um instante, o Ricardo Leão aqui também, com os comentários aqui, falando sobre a surpresa dele, quando ele enviou os sonetos, e eles foram publicados e tal, foi a primeira revista que via aceitar sonetos, é o Ricardo Leão aqui, falando, lembrando, com essa memória aqui, dessa interação com vocês aí. um querido colaborador. Não, aproveitando essa deixa do Ricardo, eu queria mencionar um caso que eu acho, para todos nós, achamos muito importante. Por exemplo, existe um poeta que vocês, evidentemente, você, Wanderlei e Ricardo, vocês conhecem, que é o Floresvaldo Matos, não é? Ah, sim. O Floresvaldo, hoje, ele tem 80, deve estar com 85 anos, não é? Ele andava bastante esquecido, injustamente, pouco, e nós fizemos uma sequência, assim, com espaço de poucos meses, de poemas novos do Floresvaldo, que são sensacionais. O Floresvaldo, e faz também sonetos, mas são sonetos de absoluta contemporaneidade, e uma voz muito potente, muito rica. Eu li o Floresvaldo, tive a felicidade de ler o Floresvaldo quando eu tinha 14 anos, ou seja, mais ou menos, há uns 13 anos atrás, eu estou com 27 agora, então, mas ele foi muito importante, para a minha, para a formação minha como leitor e como quem escreve também, aquela densidade do Floresvaldo, e eu tive agora, para mim, por esse traço pessoal de tê-lo lido aos 13 anos, já tem muito tempo atrás, para falar a verdade, poder publicar ele agora, já recentemente, coisas de dois, três anos atrás, para cá, foi, assim, uma alegria inenarrável. Eu conheci a poesia do Floresvaldo nos anos 90, eu conheço vários poetas lá da Bahia, Rui Espinheira Filho, o Luiz Antônio Cadizeira Ramos, que é um ótimo sonho, Zé Inácio Vieira de Melo, que é radicado lá, então, o Floresvaldo, a poesia reunida dele, se não me engano, chamava Caligrafia do Soluço, eu comprei, rapaz, aos 14 anos, eu comprei uma antologia, para a poesia moderna da região do Cacau, isso eu vou dizer o ano, para vocês ficarem cientes, era 70, 70, em 1977, por aí, 77, em 77, eu comprei essa antologia, tenho até hoje, e estava lá o Floresvaldo e a turma daquela geração, para antes dele, um pouquinho depois, não é? É, é uma maravilha, eu, tive uma alegria, que foi publicado, no centenário do Drummond, publiquei um poema em homenagem ao Drummond, ou na tarde, da Baiejo, ele dirigiu o caderno cultural lá, e foi uma alegria, ver um poema meu publicado, no centenário do Drummond, foi um cara muito generoso, um grande poeta, como você falou, um grande sonetista, e precisa ser mais lido, realmente, eu vou até procurar, porque eu não conheço as pessoas novas dele não, vou dar uma olhada lá. Tem, tem três ou quatro publicações dele na revista, e uma outra coisa que eu achava importante também falar, são as nossas malas séries, a gente, em dado momento, a gente queria fazer umas colunas, mas sem esse aspecto careta da coluna, que sai toda terça-feira, ou não sei o que, a gente achava isso, que essa ideia não combinava com o Malar Marges, esse caos, essa bagunça criativa. Então, conversando nós três, nós inventamos o conceito da Malar série, porque a série é isso, a série sai aquele pacote, aí quando o menos se espera, todo mundo sentindo falta, sai o outro, é bem aleatório, então as nossas colunas são assim, aleatórias, como as séries, os nossos malarceristas, tem esse conforto, ninguém fica cobrando deles, poxa, terça-feira e você não mandou ainda, eles mandam quando querem, sai quando bem entende, e é uma beleza, porque os leitores ficam felizes quando sai, sem aquela expectativa de que saiu, mas sai sempre, é verdade, é crítica ou crônica? Não tem uma regularidade. É crítica ou é crônica ou ambos? É bem diverso, nós temos de crítica, não é Amanda? Fala aí Amanda. Olha, nós temos algumas que estão mais ativas, que as pessoas participam com mais frequência do que outras, porque tem mais disponibilidade para participar, é claro, aqui é sem cobranças, é mesmo, da disponibilidade. Então nós temos, por exemplo, essa do Ronald Augusto, Trovar Clus e Trovar Claro, aí são ensaios mesmo, algumas resenhas, de livros, nós temos... Maravilhoso, gente, maravilhoso, não é porque Malas Margens não, o Ronald é um intelectual, mesmo poeta, excelente, que deve ser lido, e precisa ser lido, e um crítico, ele tem uma veia crítica, um pensamento crítico sobre poesia também, que aconselho aqui a todo mundo que está, se quiser entender de aspectos mais afeitos a escrita de poesia, o Ronald é uma boa receita. nós temos, nós temos, por exemplo, a filosofia do Lau Siqueira, que também tem uma proposta parecida, são ensaios, mas são ensaios de diversas artes, não apenas literatura, mas também artes plásticas, escultura, música, e ele tem um olhar muito atento para o que não está sendo muito propagado, que talvez mereça um pouco mais de atenção, um pouco mais de leitura, uma divulgação um pouco mais recente, frequente, então ele pega mais nesses que estão um pouco às margens das divulgações mais frequentes. Então ele pega, por exemplo, autores marginalizados, autores do interior, da Paraíba, artistas, escultores, artesãos, e escreve, faz algumas seleções, e sobretudo ensaios. Os ensaios deles são espetaculares, de apresentação dessas pessoas para quem não as conhece, para quem deveria conhecer. O Lau também é um querido colaborador, ele foi secretário de cultura, se não me engano, da Paraíba, não é, Amanda? Isso, secretário de cultura. E aí ele teve essa, ele viveu essa capilaridade daquelas populações, da produção cultural, daquelas populações, e ele traz isso nessa balacéria, que é a filosofia, de maneira geral, não preso ali ao Estado, onde ele foi secretário de cultura, mas de uma maneira muito geral. Nós temos, só mais um exemplo, que também é das mais, um pouco mais recentes, mas para quem conhece, que é a Latinidades, que são algumas traduções do Wagner Guimarães, de poetas e projetadores contemporâneos da América Latina e da Espanha. Então ele traduz do espanhol para português, só mesmo para dar um exemplo das malaceiras de traduções, né? Então essa é muito bacana, ele também tem esse olhar atento para o que deveria, né, ser um pouco mais divulgado, ter um pouco mais de atenção. Então ele faz as traduções, ou às vezes, acredito que podem ser outros tradutores, tradutores externos e ele acredita. Muito legal. Na opinião de vocês, quais foram as principais contribuições da Malar Marges nesses quase 10 anos de existência? Quais são as perspectivas para o futuro? O que vocês planejam fazer daqui para frente como revista? A gente pretende ficar rico, mas não sei se vai dar certo. Até agora não deu, porque a gente não ganhou um centavo como a Malar Marges e só gastamos. Então, já que não vai dar para ficar rico, a gente está pretendendo ano que vem lançar o primeiro número da revista impressa, né? Ah, que ótimo! Porque isso... Fantasma, fantasma. É, isso é um... Aquele fantasma que nos persegue, mas isso... Fantasma do impresso. Não, mas isso, eu tenho que dar o crédito dessa ideia é o querido Demetri Galvão, poeta lá do Piauí, editor da revista Acrobata, uma revista parceira muito maravilhosa. Vejam também Acrobata, viu, gente? Botem aí a WW Acrobata, não sei como é que é, mas Acrobata, revista Poesia, vai aparecer Acrobata, é uma ótima revista também. A gente reforça a concorrência, está vendo? Olha só como é que é. Mas, enfim, o Demetrius, ele é historiador e a gente sempre foi meio contra a revista impressa, assim, para a gente, mas uma vez, nós estávamos juntos lá na Bienal de Fortaleza, aí o Demetrius veio com a seguinte frase para mim que nunca mais eu esqueci, mas, Nuno, é importante deixar o resíduo histórico. O Pixel, eventualmente, pode se perder, como aconteceu com a Cronópolis, a Cronópolis, os registros da Cronópolis, desapareceram. Desceram. Lamentavelmente. Aí, essa coisa do resíduo material ficou ali ecoando na minha cabeça, aí eu trouxe para, porque conversei com o Alexandre, conversei com a Amanda, pô, gente, acho que realmente... E aí é bacana, a gente... A verdade é a seguinte, um livro, uma revista, você tem aquilo, a gente tem um pouco esse fetiche, é gostoso. A verdade é que poucas invenções no mundo são tão contemporâneas e bem-sucedidas como o livro, o bom e velho livro. Como é legal manusear isso aqui, né, gente? Essa aqui, até para quem é do direito, aí, olha. Mas é essa... Então, aí, olha aí, é um objeto tátil, a coisa do manuseio. A revista é a mesma coisa, né? Eu lembro, nos anos 70, quando ali, aos 13 anos, eu frequentava muito banca de jornal e livraria quando podia. Então, existiam umas... Houve livraria, houve revistas, publicações, foi uma época, os anos 70, foram muito pródigos também de publicações, naquele caso, impressas. A revista Escrita, Ficção, a revista José, que era de Minas Gerais, a revista O Saco, que era lá do Nordeste, do Carlos Emílio Correia Lima, né? E, enfim, eu vi essas revistas, aquilo era uma efervescência, assim. Então, e eu tenho algumas dessas revistas guardadas, né? Então, esses resíduos materiais, assim, é bacana pensar que um dia, alguém, um jovem, uma jovem, numa biblioteca de Guanambi, no interior da Bahia, vai pegar uma revista Malar Margens e vai ver lá descobrir um poeta ou uma poeta que vai adorar e vai passar a ler e gostar de poesia por causa daquilo, entendeu? Tem que ter essa preocupação, porque tem a possibilidade da tempestade solar, gente, se tem uma tempestade solar, imagina. Pois é, exatamente. esse resíduo material que eu devo essa ideia ao Demetrius, que é historiador, é muito importante. Então, pensando nisso, os planos para o futuro que já se avizinha são esses. A gente quer lançar a primeira, pelo menos, dois números anuais de Malar Margens, tendo também crítica, e poesia crítica e alguma teoria, mas sem nada acadêmico. Desculpa de cortar, desculpa de cortar, desculpa de cortar, eu ia perguntar o seguinte, essas revistas, elas trarão material que já foi publicado na revista virtual ou só inéditos? Só inéditos, é, só inéditos. É realmente um produto, nós estamos, nós estamos, assim, isso é importante também. Nós temos uma proposta, a editora Cotter, o Sálvio, da Cotter, nos propôs e nós já aceitamos, nós vamos publicar no que vem uma edição comemorativa dos 10 anos, que ano que vem é que efetivamente completam-se os 10 anos, né? Então, em maio, provavelmente vai sair essa edição, vai ser um volume, né? Com muita coisa já publicada na revista, vai ser uma dura seleção. Estou contando que a Amanda e a Alexandre façam isso muito bem, vou ficar olhando. Ah, meu Deus, já vai ele. Enquanto isso, tomando cerveja enquanto vocês trabalham. Manda a caixinha de cerveja para cá. Mas é isso. Nuno, eu quero... deixa eu fazer um registro aqui, uma lembrança daquela iniciativa do Jornal Relevo, do Zanella, que fez um número comemorativo só com malarmagens, né? De um ano, no primeiro ano. Foi bom. De um ano. Eu tenho guardado. E ali... E ali a gente fez uma escolha mesmo do que já tinha sido publicado, né? Foi. Ah, tá. Não ficou muito claro para mim. Vai ter um número com o que já foi publicado e outro inédito? Tudo será absolutamente inédito. São duas coisas diferentes. Um vai ser um livro comemorativo. Um livro. Um livro mesmo. E bacana. capa dura. Uma coisa, assim, realmente para a gente festejar esses dez anos aí. Oba! De percurso, né? E talvez até uma ideia que me ocorreu agora, né, gente? Pausa para a reunião da revista. Fazer uma parte facsimilar desse jornal de um ano. Seria interessante ter o facsimilar ali. Resgate isso. Uma coisa assim, né? Dessa... Dessa espessura mesmo. Uma coisa bacana, assim. que realmente comemore, né? Os dez anos de muita aventura. Sangue, suor e lágrimas e alguns risos, né? Eu estou como malarmigo, mas já voto aqui a favor. Já levanto a mão a favor. Boa, boa. É isso. Agora, uma empreitada editorial dessa não é barata. Vocês estão conseguindo parceiros para isso? Como é que é essa viabilização disso? É, isso é... Você já viu que a gente gosta de conversar, né? Então, a gente é bom de papo. Então, parou junto da gente, amigo. Começa a trabalhar. Nós somos meio workaholics. Nós somos meio workaholics. A gente, às vezes, vira madrugada decidindo coisas, parcerias. Então, realmente, é trabalho de pouquinhas pessoas, mas trabalho de formiguinha. Aos poucos, a gente vai lá. Dos três aqui, sou eu que durmo mais, hein? Eu não ia entregar isso. Vocês falaram... É, no que vocês disseram, vocês se centraram um pouco mais nos planos futuros, mas vocês podem falar um pouco sobre, digamos assim, sobre... O Ricardo falou, né? Sobre a colaboração, né? Que a revista... Colaborações importantes que nomes tinham aparecido, que tenham sido alguma coisa assim, no realizado. Amanda, fala aí, Amanda. Sobre parcerias, eu acredito que a gente tem, teve e Barra tem, duas parcerias muito importantes. Uma delas aconteceu no ano passado, que foi com o Raias Poéticas. E isso foi uma experiência, assim, inédita pra gente, porque a gente nunca tinha feito nenhum evento, assim, co-organizado nenhum evento. Foi um evento online. O Raias é um evento que acontece todo ano aqui em Portugal, em Vila Nova de Famalicão. tem curadoria do Luiz Serguilha, agora é Luiz Serguilha e Marcelo Ariel. E era a primeira edição online deles. Então, eles contaram conosco que eles criam uma revista literária pra fazer a transmissão do evento. Então, contaram com a gente pra fazer essa transmissão. E foi uma coisa inédita pra gente, né? Nós caímos de paraquedas naquilo, nunca co-organizamos um evento inteiro online. Foram 30 mesas, mesas todos os dias, assim. Foi um evento grande. Por quantos dias? Foram 30 dias, uma mesa por dia. Um mês, caramba! Foi. Tá tudo gravado? Tudo no YouTube? Tá tudo gravado. Tudo no YouTube da revista. Que detalhe bacana. Canal Malarmagens no YouTube. Tá tudo lá. Isso, tá tudo lá. Eu me orgulho muito de ter publicado poemas inéditos do Mauro Gama, do Isacil Guimarães Ferreira e do Sousa Lopes, que é um poeta falecido. Sousa Lopes, uma palavra só, quem quiser tiver curiosidade de buscar lá no campo de busca da revista. Foi uma série comemorativa de anos do falecimento dele. ele fazia livros artesanais e a distribuição era de mão em mão. Então, são poetas, esse, no caso desse, poetas que são praticamente desconhecidos e têm um valor muito grande, mas no caso do Mauro Gama, um cara que fez uma diferença enorme aqui no... Vanguarda, não sei se é agora. É, imagina, é um grande mestre para mim o Mauro, publicar material de Furio Lonza, tudo isso dá bastante alegria. Falando, então, em poesia, eu queria agora que a gente começasse o sarau aí. Vamos começar o sarau a partir de agora com a poesia de vocês, para que o público comece a conhecer os poemas de vocês, quem já não conhece, quem ainda não conhece, possa conhecer, quem conhece vai se regozijar de novo. Então, vamos começar o sarau? Podemos começar? Eles podem ler poemas próprios, também podem ler poemas uns dos outros, também, conforme desejarem. Então, Amanda, quer começar, Amanda? Vai ler também. Não, vai Guarnieri primeiro. Guarnieri, Guarnieri, você foi eleito. Sim. Já que eu falei, eu que botei essa história aí da coisa líquida, eu vou ler um, eu tenho um livro chamado O Saldo Leviatã, eu vou ler um, um excerto do poema chamado A Página Marinha, quatro. O labirinto intramarino, tremeluzindo espelhos vivos de vincos, cor de vinho, murmúrios, marulho, o mar possui cristas dorsais que eriça, seus ladrilhos são incorpóreos menires sob a fossa abissal, há cariátides de cristal decorando os recônditos de seu salão principal, Iemojá, rainha dos redemoinhos, Iemanjá, manejando jangadas na encruzilhada das águas. Há um pomar esquecido de astrolábios outrora dourados, agora tão corruídos, náufraga morada dos astros, de uma mínima astronomia de ostras, se estrelas marinhas são sóis irrisórios, nebulosas mergulham e polvos retorcem seus tentáculos constelares. Fácil. Muito bom. Esse é de que livro, Alexandre? Do Saúde Leviatã, né? É. É o seu segundo livro, não, o terceiro, né? Esse aqui é o quarto. Quarto. De 2018. Repete o título, por favor. Esse aqui é o mais recente, depois veio a antologia, né, arsênico e querosênico, é da Cótia. Eu tenho, recomendo. do poema? Oi? Você pode repetir o título do poema? O poema é A Página Marinha. A Página Marinha. Amanda? Olha, eu vou ler um poema meu que é inédito em livro, ele chama Bisturi. Ele é inédito em livro. Meu último livro é o Passagem, foi publicado em 2018 pela Patuá, editora onde eu estou agora, né, trabalhando, com muito orgulho, muita alegria. E foi o meu último livro, foi a minha última publicação, assim, solo, impressa. Mas eu estou trabalhando em um outro, em conjunto com o poeta Sandro Cândido. Ele é mineiro, mas mora na Colômbia. E a gente está trabalhando, assim, também devagarzinho, porque a prioridade é sempre a literatura dos outros, depois a gente pensa na nossa. Mas eu vou ler um chamado Bisturi. Eu não quero saber desses afetos da palavra. Leia a minha poesia, me olhe nos olhos e diga se é boa ou má. Não me toque pelos ombros, não me imagine despida, não tome meu partido em rixas, mas me leia como leu seus comparsas, com o mesmo cuidado e fundura, talvez calma. Sobretudo me leia como quem busca os óculos para examinar um corpo. Me leia com as mãos cobertas de álcool em gel. Eu não quero saber desses afetos do lado de fora da palavra. Atrás da porta, tudo é ruído e espera. Se quer me ler, leia como alguém que não goste tanto de mim. Ótimo, maravilha, lindo. Obrigada. Uma coisa que me chamou a atenção com relação à poesia de vocês três, que os três têm esse ponto em comum que é usar só letras minúsculas. Vocês usam letras minúsculas nos títulos, nos versos. Isso alguém, influenciou alguém ou foi uma coincidência, mesmo a visão estética? Como é que foi isso? Eu não sei para a Amanda e para o Alexandre. Para mim, isso é uma forma de não-hierarquização. A gente des-hierarquiza nisso também, no geral. É uma postura estética, mas não é todo poema, no meu caso. Um ou outro poema pede ali, vai de acordo com o fluxo. Aqui na antologia, por exemplo, eu vejo que os títulos estão em todos em maiúsculas, mas em geral eu não gosto porque eu não quero que o título tenha voz de mando sobre o poema, entende? Pode ser que não seja o melhor título, enfim, eu quero que a pessoa experimente o poema, entende? E aí o título é tão experimentado, tão experimentável quanto o corpo do poema. Então, é uma coisa, como o Nuno disse também, eu sinto isso. é algo de democracia, né? Eu concordo, eu concordo com o Nuno e com o Guarnieri. No meu caso, eu adotei, de uns tempos para cá, uma estética de escrever em espécies de caixas de texto, o poema com os versos quase todos justificadinhos, assim. Começou, assim, com uma brincadeira, ah, eu gostei disso, esteticamente agradável, mas agora virou vício e eu não consigo mais escrever de outra forma. Então, acabei adotando essa estética para mim, para a minha poesia. E eu acredito que esse estilo de escrever combine muito mais com as letras todas em minúsculo. Eu acho que, sim, existe essa coisa da hierarquia também, a hierarquização. E os meus poemas também, eu acredito que os meninos também tenham alguns que sejam assim, têm um desafio com a pontuação a pontuação. Alguns dos meus têm uma falta de pontuação justamente para o leitor fazer diversas leituras, ter o mesmo poema, ter diversos tipos de leitura, a frase terminar ou aqui ou um pouco mais à frente. Então, fica mais assim. Então, eu sou um pouco gramaticalmente incorreta nos meus poemas. Ah, legal. É uma outra questão interessante, que eu percebi também lendo vocês, é uma questão que remete a uma certa poética da máquina, a máquina do mundo de Camões, Dante, Drummond, uma máquina que é humana e tecnológica ao mesmo tempo, é o corpo de festim, a casa das máquinas. Corpo de festim, o corpo é uma máquina, se a gente pensar. Bem, o corpo é uma máquina que com o tempo vai ficando cada vez mais obsoleta. Então, essa questão da máquina e da tecnologia é muito presente, principalmente na poesia do Alexandre e na do Nuno também. Os livros do Alexandre têm esse caráter que são monotemáticos. Eu acho assim, super difícil fazer, isso aí é o Gravidade Zero, eu acho super difícil fazer uma poesia monotemática, porque a chance de você se repetir é muito grande. Então, assim, cada poema num livro monotemático é um desafio. Como fazer para que não fique igual ao anterior? Até onde eu posso explorar? Até que ponto eu posso chegar para explorar um determinado tema? Essa questão da máquina, uma poesia ex-máquina, no Nuno veio posterior ao do Alexandre, porque o livro do Alexandre é mais antigo. Houve aí alguma conversa entre vocês, Nuno? Você, de alguma forma, sentiu alguma influência do Alexandre? Como é que é a sua chegada nesse tipo de linguagem que, a meu ver, dialoga bastante com a do Alexandre? O Alexandre é bem mais velho que eu, essa barba dele aí, você vê, branca. Eu passei até a pintar a barba para não ficar muito desconforto. não, Alexandre, acho que não, porque o que aconteceu, os poemas de... O Alexandre lançou o Casa das Máquinas em 2011, e segundo eu sei, segundo eu li, já conversamos bastante sobre isso, um longo processo de maturação que veio de 10 anos, um percurso de 10 anos que você adençoa ali no Casa das Máquinas. mas eu não conheci o Alexandre, nós começamos a conversar em malarmagens. E os poemas do... 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 do Mecânica, eles já vinham sendo escritos quando a revista começou. O... 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 o Mecânica Aplicada ele reúne poemas que vão de mais ou menos 2005 a 2017. Assim, e porque eu... em dado momento, quando eu resolvi, eu fui pressionar pelo Eduardo a lançar um livro, porque eu não queria lançar um livro. Aí o Eduardo... 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 Nós fizemos uma antologia chamada Escriptonita, né? O Guarnieri, eu, o Alberto Bresciani. Maravilhoso. E aí... E aí... E aí... Nós fizemos essa antologia e aí, fim da antologia, o Eduardo falou, bom, agora o seu livro, né? Eu falei, que livro? Não, você tem que lançar um livro, não, não quero lançar livro, não, não quero, não quero, acabei fazendo. Aí eu fui olhar os poemas com o olhar de fazer um livro e percebi que, de algum modo, a ideia da máquina do mundo percorria uma parte da produção daqueles anos ali, mas mais como software, mais como uma ideia da... O software da máquina, e não a máquina especificamente. Então, de algum modo, nos une. Talvez alguma influência também comum, né, Alexandre? Eu acho que você foi no cerne da questão, Nuno. você se interessa mais pelo software, eu me interesso mais pelo hardware. Hardware. É verdade. É muito sinestésica, eu tenho na sonoridade das palavras, assim, a base para a minha experimentação. E pensando no Casa das Máquinas, como ele surgiu, ele surgiu da minha vontade de fazer um poema objeto, com três engrenagens dentadas, com versos, de acrílico, com versos que se conversassem entre si, quer dizer, um plano, uma ambição que eu tinha de criar objetos físicos mesmo, máquinas, pensando em artistas que eu tinha visto, Singeli, que é um cara que fazia umas máquinas que ele calculava a máquina para durar o tempo da exposição. No último dia da exposição, a máquina se autodestruía. Diante dos olhares dos espectadores no museu, começava a cair um pedaço da parede, outro pedaço, outro pedaço. Então, eram painéis imensos de engrenagens que a obsolescência da obra era já programada, como numa máquina, enfim. o que foi o germe do Casa das Máquinas é a tentativa da construção de um equipamento mesmo com várias peças, aí eu tentei descrever essas peças e depois os ambientes onde essas máquinas iriam funcionar, de modo que, como no Corpo de Festim também eu quis que cada poema fosse um órgão e houvesse essa dissecação, vamos dizer assim, no Casa das Máquinas também houve esse desejo, que é um desejo de materialidade, pela materialidade da linguagem. Está aí o meu contraponto ao livro do Nuno, enfim. O Alexandre é aristotélico, eu sou platônico, é mais ou menos assim. Isso. Agora, é interessante que a questão da máquina, que, como vocês falaram, atrai vocês, pessoas que são da história da arte, normalmente se atrair pela máquina parece um contrasenso, mas existe uma ligação realmente da tecnologia com a arte, desde sempre. Se você pensar num cara como Leonardo da Vinci, um cara como o da Vinci, eu sou muito estranho, eu consegui chorar várias vezes diante de um Mondrian e as pessoas meio que se assustam, passando assim do lado, passando ao redor, eles olham o Mondrian e olham para a minha emoção diante de uma abstração geométrica, como é que uma abstração geométrica vai emocionar alguém, mas é como funciona a minha sensibilidade, é difícil de explicar. A gente pode lembrar da beleza da matemática, da poesia da matemática, da beleza da engenharia, o Ricardo falou sobre esse aspecto, a arte começa como artesanato, é arte, é um fazer que envolvia as mãos, uma prática, uma técnica, arte e técnica, antes de se tornar, antes dos processos todos posteriores, então, está tudo interrelacionado. Mas, em verdade, eu vou confessar que o objetivo da mecânica aplicada era hackear a casa das máquinas, exatamente, era uma tentativa hacker, a palavra tem a mesma raiz, a palavra arte e a palavra artifício tem a mesma raiz, é algo construído que não existe, é a mentira, é o artifício, é o que a gente vai engendrar a partir da investigação da linguagem, isso é que me interessa. E antes de ser arte, era técnica, era técnica, não é? Exato. Fazer algo, não é? Sim, sim, sim. Agora surgiu essa identificação, quando a gente se conheceu, Alexandre, a gente, é uma identificação do diálogo, a gente começou a dialogar explicitamente entre a gente, tanto que, quando eu resolvi lançar o Mecânica, eu chamei o Alexandre para fazer o pós-fácio, eu escrevi um prefácio para a antologia para o arsênico e querosene do Alexandre e um pós-fácio também para o... Gravidade. Gravidade zero, enfim, nós temos um diálogo, a gente conversa muito, a gente pensa muito reciprocamente sobre a produção do outro e sobre a Amanda também. Eu hoje, essa proximidade, essa amizade, esse entrosamento, eu penso muito sobre a escrita da Amanda também, não é, Amanda? Já te falei algumas coisas sobre a escrita e tal, então, enfim, eu gosto de pensar sobre a produção de outras pessoas. A gente bate bola, a gente bate bola, pede opinião e tal. Eu mando um pão para a Amanda, Amanda, o que você acha disso aí? De madrugada, três da manhã, Amanda, olha aí, desse jeito. Mas você aqui está acordada? Em Portugal, qual é o fuso horário de diferença do Rio? São quatro horas, aqui são quatro horas a mais. Não importa, a Amanda não dorme, a Amanda não dorme, não tem importância, a qualquer hora. Mas não tem olheira nenhuma, não tem olheira nenhuma. É, rapaz. É a mágica da escrita. O que vocês acham de mais uma rodada aí de poemas, de leitura? De vocês, ou de alguém que vocês admirem, o que seja? Mais uma rodada de leitura. Alexandre, vamos seguir a ordem? eu vou ler, eu vou ler um poema do Arsênico e Querozene, então, porque é uma antologia que a experiência de você selecionar os seus poemas, primeiro, que é uma antologia que pode ser entendida como precoce, porque eu só tinha quatro livros publicados, né? Como é que o cara vai lançar uma antologia com quatro livros publicados? Mas eu só aceitei o desafio da ideia de sair numa antologia porque eu falei, eu vou me ler de novo, pô, e essa experiência foi muito bacana. Me olhar no espelho, assim, e ouvir os meus poemas e fazer um exercício de selecionar, de modo que eu criei nexos entre os meus livros que não existiam, então, eu criei sessões nessa antologia que eu coloco poemas dos livros diferentes para conversar em si. Então, foi uma experiência que me... Foi muito legal. E eu vou... E tem inéditos também, né? Nesse... Nessa antologia. E eu vou ler um que chama A Seda. A Seda. Flertar com o crime no experimento limite e o tateável e o meramente instintivo. Naquilo que pode pode ou não ser tocado da seda à roseira, por exemplo, suas respectivas existências exigem tratamentos específicos. Quando a monotonia dos centímetros seria comparável à dor dos espinhos? O que seria a seda senão o éden das terminações nervosas entre o cérebro e os dedos percorrendo a superfície de um segredo? A palma da mão no mistério navegando o idilio reativo de um tecido falsamente retilíneo riquíssimo em sensações físicas na temperatura há ajuste fino a forma aquosa o renova suave exílio como tocar algo no auge no auge do impossível maravilha 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 e Nuno ou Amanda acho que na sequência sou eu eu vou ler um da Jéssica Ziegler então é a nossa colaboradora dos e-mails para homenagear ela eu vou ler um do livro dela que saiu pela patuá o tanto que me habita o livro de poemas vou ler uma das asas torta eu não estou com o livro físico aqui infelizmente mas eu vou ler da seleção que eu tenho por aqui uma das asas torta no instante desses calmo frio o vento toca a porta traz coelho um pedido e uma lembrança de gente morta não imagina algo fúnebre murmúrios nem lamento a hora quando chega de tão breve nem se nota a borboleta pousando nos cílios com uma das asas torta as roupas estendidas a mesa posta um contínuo adeus tudo o que fica já se despede é do súbito que a morte gosta é o primeiro livro dela ou não? é o primeiro livro dela sim poxa bacana esse poema eu queria eu falei muito do do Florisvaldo queria aproveitar e falar um poema posso falar dois poemas vou falar um do Florisvaldo e um do César do Castro Pinto pode ser? ótimo são dois poemas que me lembram esses meus 14 anos de idade eu li aos 14 anos esses dois poemas então do Florisvaldo Matos esse baiano chama-se Água Preta e para a cidade natal dele Água Preta no interior da Bahia hoje mudou de nome tem outro nome menos poético do que Água Preta mas enfim Água Preta Água Preta de Bruço Minaponte olha o rio que sangra minha infância me despeço de mim lá do que fui do que somente fui não mais serei na rua do Apertuxo com tristeza me despeço de mim dos meus amigos imperceptível traço do destino com palavras escritas nas paredes resiste na água quieta minha tia das dores debruçada na janela olha a chuva batendo nos gramados do necessário roxo dos telhados desce o gado manso do tempo rumo ao fundo do rio chifrando ausências essa é do Floresvaldo fala no Sérgio olha vejam aqui esse livro que é a reunião de poesia do Sérgio muito bom pois é Sérgio eu escolhi Sérgio é um mestre também né Floresvaldo e Sérgio são dois mestres eu quando li esse poema do Sérgio também ali aos 14 anos de idade veio na revista O Saco né do que ele também foi editável acho Carlos Emílio Correa Lima uma boa lá do Nordeste e chama-se Camões Lampião ele compara o Camões tinha um olho cego e o Lampião também né então ele vai fazendo esse paralelo entre o Nordeste e Portugal né então Camões Lampião Camões ao habitar-se no olho cego sentia-se íntimo mais interno que o habitar-se no olho aberto Lampião ao habitar-se nos dois olhos a eles dividia o olho aberto matava e o outro se arrependia Camões ao habitar-se no olho cego polia as palavras e usava-as absorto como se apalpasse e possuísse o próprio corpo Lampião ao habitar-se no olho cego chorava os mortos do seu interno mas o olho aberto era casto e via no matar um gesto beato Camões ao habitar-se no olho aberto via-se todo ao inverso pelo lado de fora mas rápido se devolvia e fechava o olho aberto para ser total a miopia Lampião ao habitar-se no olho murcho via o olho aberto extrábico e rústico e compreendia o olho aberto mais murcho que o olho cego Camões ao habitar-se no olho murcho via o mundo claro dentro do escuro e o olho aberto era inútil ao habitar-se no olho murcho Lampião atrás dos óculos sentia-se acrescido somado e era mais Lampião naqueles óculos de aro os óculos lhe eram binóculos íntimos sobre a miopia e quando os óculos tiravam Lampião se decrescia o olho cego somava e o aberto diminuía Camões molhava a pena como se no tinteiro molhasse o olho cego e tateando o cuidadoso saia de seu interno no tinteiro as palavras em forma líquida juntam-se uma a uma a retina a pupila Camões escrevia com o olho cego por senti-lo mais seu que o olho aberto e por poder no olho cego infiltrar-se ir mais dentro e externar o seu universo uau Sérgio Castro Vinto grande mestre muito legal trazer essas pessoas aqui trazer a obra poetas que merecem realmente ser serem líderes eu queria fazer um pedido queria ver se o Lemos Lemos está com um computador aberto aí não está Lemos você consegue entrar você consegue entrar na Malar Margens e buscar por Isacil Guimarães Ferreira sendo que é esse Isacil é com CYL no final ver se você consegue achar aí porque eu gostaria de ler um poema do Isacil mas eu não consigo ao mesmo tempo estou usando o celular para estar aqui com vocês não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo achar o poema do Isacil ler o poema do Isacil Isacil com Z Isacil com Z Isacil com Z uns 20 minutos ainda de evento então a gente já pode abrir também aqui quem desejar fazer perguntas aos convidados ler algum poema deles ler algum poema de autoria própria algum poema que tenha na relação com a estética com a poética da revista já pode ficar à vontade eu estava dando olhada aqui nos comentários também aqui a gente tem a participação de entre outros poetas aqui tantos aqui acredito a Adelane Brasil está aqui conosco também a gente tem aqui várias manifestações aqui relacionadas às leituras que vocês fizeram parabéns fortíssimo lindo poema então referente aqui as várias participações aqui referentes as várias leituras que já foram feitas até agora então eu estou com uma pergunta provocação aqui enquanto eu vejo aqui na manga aqui uma pergunta provocação na manga mas eu não queria nem fazer agora para deixar aí para a abertura para a audiência então vocês podem se manifestar aqui o aplicativo ele tem um ícone que é uma mãozinha você clica na mão e aí a Sara e a Ludi podem ir ordenando as participações então fiquem à vontade por favor a participação está aberta que é como a gente diz nas ruas nos espaços onde ocorrem saraus já ocorriam saraus presenciais microfone aberto aqui a gente já tem a primeira manifestação aqui o Ricardo Leão então pode ficar à vontade Ricardo você pode abrir a câmera pode falar pode ficar à vontade enquanto isso eu vou dando olhada aqui para encontrar o poema é o poema que tem a imagem do filme é um poema chama Blade Runner é vou procurar aqui é tudo bem estão me ouvindo? ouvimos ouvimos bem eu não vou mostrar meu rosto porque eu não quero fazer ficar bem envergonhado diante de tanta beleza aqui no chat para aí cara uma voz dessa não quer mostrar o rosto é justamente por isso porque a voz impressiona mais do que eu acho enfim não é Amanda mas eu queria primeiro elogiar vocês são poetas da minha mais alta estima por conta de afinidades que eu tenho com vocês eu adoro como eu estava comentando adoro o vocabulário que vocês empregam não é aquele coloquialismo raso que eu tenho visto por aí onde as pessoas parecem que estão fugindo de certas palavras da língua portuguesa que foram demonizadas não sei porquê e eu gosto do jogo metafórico que vocês elaboram com elas criando uma tessitura de imagens que é o que o lirismo tem que fazer e bom eu acho que eu vou acabar só ficando puxando o saco aqui mas eu gostaria de ver poemas de vocês que tenham esse trabalho linguístico mais cuidadoso que é uma das coisas que eu ando sentindo falta na poesia contemporânea o vocabulário parece que está sendo uma questão de não sei se de preguiça não sei se as pessoas demonizaram o dicionário e não querem mais assimilar mas é como se o coloquialismo tivesse se tornado uma norma uma norma às vezes castradora talvez eu pediria para vocês comentarem isso e lerem poemas que tanto vão numa direção quanto noutra do vocabulário mais elaborado ou de um vocabulário mais simples eu posso ler um poema eu posso ler um poema que já me falaram que é um poema erótico mas ele consta no Casa das Máquinas e eu não tinha pensado é que talvez fosse um poema erótico mas depois que a pessoa falou eu me convenci já chama Bitolas largura largura petróleo petróleo no miolo pastoso nas argolas cuja bitola por pressão progressivamente engorda requerendo o cálculo renovado para a última das medidas de estendida para decidir o tamanho adequado a cada segmento atracado a toda compostura aparente de uma única linha de escoamento entretanto qualquer encontro entre diâmetros estranhos entre si reclama as bitolas equânimes sem as quais nunca se ajustariam daí o milagre da hidráulica as mais variadas alturas de inúmeras embocaduras ora tão absolutas na coligação eu posso pedir um poema para que a Amanda diga? Claro 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 Ricardo tem muito do seu livro Passagem se você puder eu queria que você lesse o Verborragia eu acho um poema muito legal claro 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 posso ler sim eu acho que esse poema conversa um pouquinho com essa coisa que o Ricardo Leão comentou que é a coisa do vocabulário eu não me considero uma pessoa com um vocabulário muito cultão muito erudito com palavras totalmente desconhecidas eu busco palavras que a gente fala mas não com tanta frequência como a gente fala outras é uma linguagem que não deixa de ser acessível eu só procuro resgatar de vez em quando coisas que a gente vai acabando deixando de falar para fazer perpetuar algumas palavras algumas expressões assim então eu vou ler o Verborragia que eu acho que ele se enquadra um pouco nisso que eu estou falando que não é uma questão assim de erudição de procurar vocabulário de sinônimos e tal porque isso realmente não é muito meu estilo então eu vou ler o Verborragia as palavras me engatam a garganta pelas úngulas escalando paredes maçudas de vazio acumulado sinto o amargo dos farelos as camadas raspadas a saliva confinada nas grossas grades da afasia sinto cada gota desse sumo chorumoso e espesso desgarrado a força na degeneração dos silêncios tento cobrir a boca reprimir o ímpeto delinquente numa hipótese vã de fazer descerem os demônios chego a engolir pressionar empurrar impelir sigilos mas vozes correm em desespero entre meus dedos explodindo farim de larim de mandíbula cordas vocais fere a carne coagula o verbo na arma que impunha as palavras me sepultam a mudez pela insistência arrebentando pontos repetidos de eternas suturas uau lindo eu encontrei aqui o poema do Isacel é o Blade Runner o filme não é isso? eu vou ler e depois vou passar a palavra aqui para Ana Luísa Rodrigues já assinou então vou só ler o Blade Runner o filme você diz aí por favor qual é a idade do Isacel Isacel deixa eu me ver estou com medo de sair aqui então vai ler o poema ler o poema ler o poema ler de 1930 91 ah está aqui é exatamente está aqui está lá embaixo tem uma sequência eu cheguei aqui nasceu em 1930 nossa poeta tradutor Isacel Guimarães Ferreira muito bem então vamos lá em lugar algum do meu corpo se vê sequer sob o cabelo esparço branco transparente ou nas secas hidrografias de minhas palmas vagos rios e afluentes e afluentes que vão perder-se nos estuários de meus dedos perfurado por aparelhos que filmam filtram avaliam ossos fluidos alguma alma meu corpo esconde cifras códigos de barra não se leem em parte alguma os números o prazo de validade qual a data que marcará meu epitáfio mas carrego comigo a chave da fechadura e do desfecho e meu desejo replicante de uma infinita duração e desfeito sob o número de fábrica afinal exposto o fio da navalha corre vencida a pressa da resposta salvando amor e tempo eu tento esquecer que não há refúgio e não há fuga entre relógios e o pó fugaz de que sou feito lindo puxa belíssimo forte fortíssimo eu me lembro que a poesia do Isacil foi reunida e publicada pela Top Books né Alexandre se eu não me engano uns anos atrás o Zé Mário da Top Books publicou a poesia reunida do Isacil é mas depois ele já lançou livro depois disso já teve mas já teve livro é um cara é me me apaixonei por esse poema porque também tematiza um dos filmes que eu mais gosto o Blade Runner e ele faz o poema para o replicante que morre no final do filme é fantástico lindo belíssimo o 2 o 2 não foi tão bom né gostei também vileneiro achei no mesmo nível não é o mesmo nível não mas já sou fã né cara eu tenho até os quadrinhos do Blade Runner muito bom o diálogo aí entre poesia e cinema né vamos a Ana Luiz então Ana por favor a palavra é sua muito obrigada boa noite estão me ouvindo bem ouvimos ouvimos bem boa noite eu vou ler o primeiro poema que eu escrevi na vida né que foi agora durante a pandemia super exposição me entrego viva supero o medo da exposição as minhas escolhas mais ninguém experimenta as suas consequências a solidão não ostenta desnuda na intempéria sem a força de me equilibrar e com as raízes expostas aprendo a me blindar me agarro a vida que me julguem e eu fiz esse esse poema a partir dessa foto que eu tirei na floresta mas eu não sei se vai dar pra ver é a foto de umas raízes expostas assim na estrada da floresta da Tijuca conseguiu ver sim e lembrou até uma coisa de pintura nessa fotografia é é é um momento é um momento raro né assim às vezes entra uma luz né e a fotografia fica completamente diferente quando eu voltei da caminhada eu tentei tirar outra foto e não ficou igual assim foi a luz que entrou né pelas árvores naquele momento e que fez a fotografia e você continua escrevendo de lá pra cá continuou escrevendo? continuei continuei escrevi mais alguns mas assim eu sou eu sou bem amadora mesmo e não esperava entrar aqui pra falar com com vocês né que tem tanta experiência experiência mas eu acho que foi essa coragem mesmo do poema né de se expor né parabéns amadora que eu amo parabéns amadora já deu pra sacar que o poema veio de um espanto né isso é importante no caminho certo é verdade e sobretudo a coragem Ana que você falou de vir aqui e falar eu era muito acuada né ainda sou um pouco mas a gente assim principalmente nós enquanto mulheres a gente tem mesmo que defender né o que a gente produz então isso é muito importante você né levantar olha quero ler um poema meu e ler assim tipo numa tacada e pronto eu acho isso fantástico então muito obrigada de verdade parabéns e continue escrevendo continue escrevendo mostrando o rosto esse é o espaço eu te agradeço eu vejo o ensino híbrido aí das crianças né das minhas filhas ninguém quer mostrar o rosto ninguém o professor fica ouvindo aquelas vozes assim do além né de onde vem de onde vem essa voz ninguém quer mostrar o rosto qual a sua idade Ana Oi eu tenho 43 sou servidora do tribunal eu não não imaginava algo assim aqui a gente vendo você no vídeo a gente tá achando que achei que fosse a mesma geração da Amanda eu também não achou também Amanda também 20 poucos 25 no vídeo você tá imprimindo 20 e poucos é isso aí muito obrigada e olha que eu nem me preparei nem passei maquiagem nem nada pra estar aqui nesse evento muito bom e a casa eu tô vendo aqui os rostos de vocês e vocês estão formando um mosaico aqui na tela e na em harmonia com a estética da revista e Sarah eu queria perguntar se tem mais alguém inscrito como é que tá essa inscrição aí se mais alguém eu vou dar uma olhada aqui no chat também não não tem mais ninguém por enquanto vou dar uma olhada aqui no chat aqui tem um comentário aqui do Abraão Abraão Lincoln Nunes momentos assim em tempos de normalidade já trazem sensações de sessão de respiração yoga dopamina serotonina sei lá ainda mais em tempos de pandemia contribuir para afastar a agonia ansiedade tanto mais oportuno fica o mês amarelo como indicação de que existem tábuas de salvação muito muito bom o Tribunal de Justiça feliz nas diversidades de oportunidades tão valiosas que continuam iluminadas então aqui uma referência à ação que a gente tá realizando aqui em parceria com a Malarmagens que bom que bom aqui a Adelaine tá falando aqui Adelaine Brasil dois espaços de acolhimento o Sarau e a revista Malarmagens agradecendo aqui também aqui tem considerações de outras pessoas aqui em relação à leitura aqui da Amanda acredito que é muito boa Amanda e mais o seu preâmbulo muito muito a ver com a alma de poeta meus parabéns obrigada e eu tenho aqui a gente já tá próximo já tá próximo de finalizar Ricardo você quer dizer alguma coisa a gente pode já pode daqui a pouco já passar a palavra para os convidados né como eu falei o poema da Amanda eu queria falar um poema do Alexandre e um poema do Nono ah ótimo perfeito muito bom vou ler então o poema Década que tá aqui no Mecânica Aplicada dedicado para Antônio Carlos Sequin Década se você tem de fato algo a escrever sobre o tempo perceba que ainda uma outra vez ele passou de vez sem que você soubesse que a chance de dizer as poucas coisas que parecem claras na esperança vaga de que tais palavras sustentadas pelo poema possam na sua dança tatuar em outro corpo a mesma marca está perdida o mundo segue algum desvio desesperos portáteis vãos gomorras sem o olhar de um deus distopia e corrosão do século 21 dessublimações falsa anunciação que lhe afunda em sol sexo e melancolia agora eu gostaria de ler um do do Alexandre do corpo de festim que ganhou o jabuti está ótimo e que foi aquilo hein Nuno gomorra e corrosão pelo amor de deus cara aqui cotidianometria suje as digitais de tinta não sorria na fotografia cabelo cortado apare quaisquer outros pelos dentrifício desodorante é necessário o aceio remova óculos ou lentes renove o ânimo mantenha a cabeça a um determinado ângulo sopre o bafômetro prenda o fôlego língua para fora barriga para dentro inspire sexo oral a la Marilyn Manson nunca deixe para amanhã faça hoje mesmo submeta-se ao exame não perca mais tempo preencha corretamente os dados sempre recadastre-se no prazo silicone nos seios correção de septo as quatro cópias no cartório melhor prevenir do que remediar tome mais água evite o álcool livre-se da gordura hidrogenada opte pela salada crua não esqueça a data se confesse com Marcelo Rossi ao som de Fábio de Mello guarde-se para o cara certo sexo só depois do casamento não gaste água mas escove os dentes sempre mocinhas vestem-se com decência respeite a fila pague em dia seja condescendente diante da ignorância alheia tome o remédio tudo no horário vá ao cinema assista a um filme inédito em caso de vida ou morte aperte o botão vermelho muito bom eu vou ler aqui da Amanda do livro Passagem que é de 2018 então algo tem muito tem uma relação aqui né com fazer poético veja o poema Cigarra a cigarra não canta a própria morte ela vocifera urge ralha e brada em agudos polifônicos dispersados ao primeiro sinal de nuvem negra mas não canta a própria morte ela anuncia o arrancar da própria tez ovacionando a nueza as semelhantes prolificando-se em ciclos axiomáticos mas não canta a própria morte ela se espalha entre toras e troncos pisa na terra equilibra-se em galhos voa tardes que lhe resumem a vida numa inconsciência pura e indolor e isso é estar bem longe da morte maravilha Cigarra do livro Passagem e agora passa a palavra aos convidados a gente está se aproximando aqui do fim então mas uma alegria mesmo aqui reunir esse time de poetas e todos vocês aqui nessa celebração da poesia a audiência os participantes os que comentaram aqui uma alegria ter todos vocês aqui conosco no Sarau das Musas agora é Sarau das Musas Sarau do Museu Sarau do Museu Sarau do Museu que é um Sarau das Musas as musas inspiram mas é bom lembrar aquela história a musa aquela coisa a musa ela inspira então na verdade a atuação a musa começa como atuando a atuante o poeta na verdade ele era só o intermediário o veículo mas era a musa que o cavalo pois é se a gente for pensar na o orixá o orixá a musa é entidade a musa é uma coisa abstrata é incorpórea mesmo ela vai é só o sinal por outro lado vendo as imagens de vocês eu me pergunto será que a musa também pode ser barbuda é depende né muito bom muito bom por que não mesmo meu caro então vamos aí pela ordem vamos ouvir as palavras finais dos convidados é uma felicidade vou começar então queria agradecer muito é é esse esse encontro muito bacana estar aqui com com vocês Ricardo Vanderlei é junto com Amanda e Alexandre podendo falar de malas margens né dessa nossa aventura editorial que acabou marcando as nossas vidas né tá agora é insociável da gente hoje pode bom esse mês que vem a gente resolver fechar a revista e e abrir uma banca de vender cerveja na praia é é malar mais já tá marcado pra gente assim na nossa história né é temos muitas lembranças mas assim então foi muito bom estar aqui com vocês né poder compartilhar com as pessoas aí na média aí sem aceitar as pessoas que que acompanharam a nossa conversa e espero que tenham gostado né tenha acrescentado aí alguma coisa e que vocês visitem a revista né isso aí são 24 horas por dia 7 dias por semana né trazendo poesia pra vocês aí do jeito que vocês quiserem tá bom então grande poesia ensaios reflexões mas é uma revista que é muito aberta e aberta ao saber né em geral e a reflexão sim conteúdo muito diversificado realmente obrigado eu quero eu quero falar não quero não quero ser último não mandinha vou deixar pra você eu quero só desejar a todos que nós possamos juntos é através de iniciativas né que coloquem a a poesia em pauta né que a gente possa sobreviver os momentos mais difíceis do nosso hoje enfim que a poesia continue nos acompanhando nessa nessa navegação nessas aventuras nossas aí e que nunca falte também e gostaria também de agradecer gostei muito de estar aqui com vocês obrigado a honra foi nossa muito bom meu caro pelo pelo conosco pelos conosco bom gente eu também queria agradecer demais foi uma um finalzinho né um desfecho da semana de uma forma muito leve né muito boa poder falar de uma coisa que a gente gosta tanto de fazer que a gente faz no coletivo faz com uma construção né uma evolução muito gostosa e eu fico muito feliz né da gente poder compartilhar um pouco né do que é Malarmagens para além do que está ali no site né com vocês poder falar de poesia poder ouvi-los também então eu só agradeço e peço mesmo acompanhem não só Malarmagens mas revistas literárias no geral existe muita poesia muita literatura ensaios coisas disponíveis na internet né a gente só deixa as coisas a literatura acessível né para todo mundo né então não deixem de acompanhar não deixem de ler e fortalecer mesmo as revistas literárias e uma honra muito grande muito obrigada mesmo por ter convidado a gente imagina vocês que engrandeceram aqui o nosso evento foi maravilhoso maravilhoso bastante contemporâneo e acho que muita gente vai sair daqui e vai clicar na revista para conhecer mais a alegria foi toda nossa né Leandro mesmo alegria um prazer mesmo assim imenso reuni-los aqui e estarmos aqui com vocês nesse nosso sarau do museu